Olá, esperamos que esteja tudo bem com todo mundo. Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar, por favor. Mesmo a plataforma segurando, nós seguimos aqui na luta e sua ajuda é muito importante para nós. Olha só, a gente percebeu que tem dado muita notícia aqui que algumas pessoas acham que é, na maioria, só notícia ruim. Mas não é não. É o que parece no cenário nacional e o segmento que nós decidimos seguir. Mas se você achar que devemos mudar, é só falar nos comentários. E se quiser também que a gente aborde algum tema específico, também é só colocar lá. Eu leio todos os comentários todos os dias, só não dá para responder a todo mundo. Mas deixe lá a sua opinião sobre o que estamos fazendo e se você gosta ou quer que a gente mude alguma coisa. Ok? Valeu. E agora vamos para os destaques de hoje. Lula diz que o novo arcabouço fiscal só será divulgado depois da viagem dele para a China. PL lança a esposa de Bolsonaro como presidente da ala feminina do partido. A AGU quer o apoio das plataformas para regular as fake news nas mídias sociais. E deputado Nicolas Ferreira pode ser punido mais uma vez por discursar em plenário e expressar opinião. Estes são os destaques de nossa análise de hoje, que conta também com outros assuntos bem interessantes. Fique ligado que estamos começando agora. Muito bem. Começando com o nosso primeiro assunto, o presidente Lula anunciou nesta terça-feira que só vai divulgar um novo arcabouço fiscal, o Plano para a Economia Brasileira, apenas quando voltar da viagem que fará para a China. Hum, quase 100 dias de governo e ainda não se conhece um rumo financeiro para o país. Coisa que já deveria ter sido apresentada antes de se assumir o governo. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo o rumo que o país irá tomar com essa nova administração. Lula disse que passará 24 horas ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutindo pontos que possam ser de divergências enquanto estiver no avião rumo à China. Com toda certeza, deve vir uma coisa muito estranha por aí, porque, se fosse boa, já teria sido divulgada há muito tempo. Lula deverá se encontrar com o presidente Xi Jinping, que atualmente está na Rússia, tratando de questões mais horripilantes com o presidente Putin, e visitar o país asiático entre os dias 26 e 31 deste mês. Portanto, até o mês de abril, ninguém conhecerá as premissas do novo arcabouço fiscal. Lula alegou que seria estranho anunciar o texto e deixar o país sem maiores esclarecimentos da proposta. Mas como assim? Anuncia de onde estiver, rapaz. A imprensa não vai acompanhar a comitiva na viagem? Então, lembra quando ele foi para a Conferência do Clima e falou pelos cotovelos para uma plateia lá de manifestantes e sindicalistas de esquerda? Só se o assunto ainda não estiver de pleno domínio da atual equipe econômica. Está ou não está? Ao que parece, o governo está mesmo, é com medo da reação do mercado financeiro e espera adicionar alguma novidade depois da reunião com um mandatário chinês. Lula disse, porém, que o texto da ancoragem fiscal que combina curva da dívida, superávit e controle de gastos está maduro e voltou a defender que políticas sociais fiquem fora do teto. E a nova regra para controlar os gastos precisa ser aprovada por meio de projeto de lei complementar. E, nesses casos, é necessário ter a maioria absoluta da Câmara e do Senado. São pelo menos 257 dos 513 deputados e 41 dos 81 senadores. Enquanto o governo bate cabeça tentando encontrar uma estratégia de convencimento do povo brasileiro de que está caminhando na direção certa, o Partido Liberal deu um passo à frente e já prepara o cenário para o pleito de 2026. Nesta terça-feira fez o lançamento oficial de Michele Bolsonaro como a presidente da ala feminina da legenda. Recebo de forma tão carinhosa e tão respeitosa essa grande missão. A de estar presidindo o PL nacional, função que recebo com muita honra e ciente do tamanho da responsabilidade que tenho, certeza que contarei com a ajuda de todas vocês nessa grande missão. Michele não teria pretensões de disputar a presidência da República como foi divulgado no início do ano pelo casal Bolsonaro. Mas uma disputa a cargos do Legislativo é aceita como uma estratégia para aumentar a bancada de deputados que hoje conta com 99 parlamentares. Michele é jovem, bonita, simpática, fala bem e ainda tem um tremendo apelo popular. Poderia ser uma grande opção do PL ao Planalto. Sim, poderia. Mas falar disso agora seria um desgaste enorme para a moça. Mas ela mesma já deixou bem claro e em aberto que todas as possibilidades estão na mesa. Afinal, ainda temos cerca de quatro anos pela frente. O ex-presidente Bolsonaro dos Estados Unidos se emocionou com a cerimônia de posse da esposa. E de um telão ao vivo, ele parabenizou todas as mulheres do Brasil e deixou claro a aposta que está fazendo em Michele, falando de liberdades. Liberdade e água de poço só se dá valor quando se perde. Bolsonaro também falou que poderá voltar ao Brasil ainda no final deste mês. Ele já admite que a perda dos direitos políticos é quase inevitável, mas não acredita em prisões por serem, na opinião dele, arbitrárias. Com toda a certeza, as denúncias contra o ex-presidente são muitas. O TCU, por exemplo, afirma que ainda não recebeu os presentes que se encontram em poder de Bolsonaro e que devem ser integrados ao acervo público porque ele os ganhou quando estava no exercício da presidência. Mas assim que Bolsonaro devolver, o assunto deverá ser encerrado imediatamente, porque, se não vejamos, o próprio TCU afirma que a ex-presidente Dilma ainda não devolveu alguns dos presentes que teria recebido entre 2011 e 2016 e variam de travessa de prata a relógio de parede de grife que ainda se encontram com ela. Se Dilma até hoje não foi responsabilizada pelo ato de retenção dos presentes, por que Bolsonaro seria? E já que falamos em punição, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, estado que amamos muito, pode ser mais uma vez punido por expressar suas opiniões. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou um pedido à Procuradoria-Geral da República solicitando que o órgão se manifeste em até cinco dias sobre a possível suspensão das redes sociais do deputado mineiro de novo. O pedido de Moraes se refere a uma ação apresentada ao STF pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. O motivo da ação foi o discurso em plenário no Dia da Mulher, onde o deputado colocou uma peruca loira para alertar que as mulheres estavam perdendo espaço para os homens que se sentem mulheres. Para a deputada trans, Nicolas Ferreira estaria obtendo vantagens das redes sociais com discurso criminoso e aumento expressivo de seguidores. Por isso, ela pediu na ação o bloqueio novamente de todos os perfis do deputado mineiro. Nicolas Ferreira ainda não se manifestou sobre o processo no STF, mas, recentemente, ele postou no Twitter que não houve crime em suas declarações. Ele disse, abre aspas, Defendi o direito das mulheres de não perderem seu espaço nos esportes para trans, visto a diferença biológica, e de não ter um homem no banheiro feminino. Não há transfobia em minha fala. Elucidei o exemplo com uma peruca. O que passar disso é histeria e narrativa. Fecha aspas. Já para a AGU, Advocacia Geral da União, órgão do Palácio do Planalto, o combate à desinformação nas redes sociais só será bem sucedido com a cooperação das plataformas. Para Jorge Messias, chefe da pasta, a regulação é saudável e tende a ser bem recebida pelas empresas, já que dá segurança operativa. Só se for na opinião dele, né? Vamos abrir aspas para ele também. Nenhuma ação de enfrentamento ao ambiente sistemático de desinformação terá êxito, na minha visão, sem a participação das plataformas. Fecha aspas. A verdade é que qualquer iniciativa nesse sentido de tolir a liberdade de expressão é inconstitucional. Assim como o ministro Lewandowski entendeu que a lei das estatais era inconstitucional porque provocava discriminações e liberou políticos para assumirem o comando das empresas, uma regulamentação imposta pelo Estado sobre um direito constitucional adquirido a duras penas não pode prevalecer. Melhor fazer outra Constituição. A liberdade de expressão é garantida pela Carta de 88, principalmente nos incisos 4º e 9º do artigo 5º. Enquanto o inciso 4º é mais amplo e trata da livre manifestação do pensamento, o inciso 9º é mais direto, é mais reto. Ele diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Entendeu? Não pode ser como o ministro da Justiça Flávio Dino disse na semana passada que a regulamentação seria leve. Como assim leve? Existe mulher meio grávida? Então regulamentação é censura? A legislação já trata de delitos como ofensas mentirosas que são respondidas na forma da lei. Isso já acontece hoje com pagamento de multas e processos por danos morais e materiais. Querer regular as mídias sociais dizendo o que pode e o que não pode ser dito é censura sim. E quem vai dizer o que é desinformação? A definição vai depender do ponto de vista de quem interpretou? Viu como é uma matéria subjetiva sem o menor fundamento? Além daquele que pretende controlar o que pode e o que não pode se dizer a respeito de um governo? Não há como essa discussão avançar. Mesmo porque toda e qualquer ação nesse sentido vai precisar de aprovação de maioria no Congresso Nacional como uma proposta de emenda constitucional, por exemplo. E não há como acreditar que deputados e senadores irão cair nessa mais uma vez. Aí vai ser demais se isso acontecer. Muito bem, ficamos hoje por aqui com essa análise, mas amanhã tem mais. Peço que se inscreva em nosso canal se ainda não for inscrito e compartilhe o vídeo de hoje se você tiver a gostar. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e até a próxima.